Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo num formato um pouco diferente. Eu convidei dois amigos aqui, amigos a quem eu tenho uma admiração enorme, um respeito enorme. Meu amigo Paulo Clias, o Paulo que é doutor em economia e é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Um título chique pra caramba que o cara tem, mas é um cara que conhece muito, já passou muito tempo ajudando o país em diversos postos que ele ocupou. Tem uma experiência muito grande. E o outro é o meu chará, o Eduardo Fagnani. Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp e também é um especialista no tema de proteção social. E a ideia de trazer os dois aqui foi pra gente bater um papo sobre previdência e especificamente em cima daquele artigo que eu publiquei, onde eu falava 44 coisas que as pessoas deveriam saber sobre a previdência. O artigo acabou tendo uma exposição até muito maior do que eu imaginava. Eu fiquei super feliz porque chegou a muita gente. E esse artigo mereceu uma réplica do colunista Pedro Fernando Nery. Eu conheço como Pedro Nery, mas acho que o nome completo dele é Pedro Fernando Nery. Então, ele escreveu dois artigos onde ele fala os 44 equívocos do Eduardo Moreira. E começa ali, ponto por ponto, botando ali a opinião dele. E a primeira coisa, antes da gente passar a palavra aqui pra todo mundo poder falar, que eu queria dizer, é até elogiosa em relação ao Pedro. Eu acho que a gente está num momento de debate e nesse momento de debate a gente tem que buscar ver qual o argumento que cada lado tem. Eu acho que é importante a gente trazer pessoas que tenham experiência no assunto. Eu acho que é importante a gente trazer dados, trazer fundamentos e expor o contraditório é algo que só faz com que todo mundo ganhe. Então, nesse sentido, Pedro, uma das poucas pessoas que eu vi, das que defendem a reforma da Previdência, que se deu o trabalho de fazer um documento ali super detalhado, colocando a ideia dele, colocando os argumentos dele. Na maior parte do documento o fez de forma muito respeitosa. O Pedro, como um rapaz jovem, cheio de energia, às vezes ele acaba ali passando um pouco pra provocação pessoal, mas isso, enfim, é algo que eu tenho que me acostumar. Aliás, nas últimas semanas eu vou te contar o que eu vi de gente de cabelo branco de 50, 60, 70 anos, me fazendo post a meu respeito, que parecia um garoto de colégio, de ginásio, não está no gibi. Então, eles deveriam aprender com o Pedro pra discutir o mérito de argumentos, discutir assuntos. A gente não está aqui pra discutir pessoas, porque se eu vou embora amanhã atropelado por um carro aqui, a discussão continua. Nós somos só aqui veículos de informação, de uma discussão que deve tentar chegar em algum lugar pra gente ter um país melhor. Então, a esses ataques pessoais, eu realmente deixo que as pessoas fiquem com eles. Tem aquela velha lenda, acho que é árabe, se não me engano, que o cara chega e te dá um presente. Se você não aceita o presente, o presente fica com ele. Se eles vêm com ofensas pessoais, eu não aceito essas ofensas, eles vão ter que ficar com as ofensas pessoais pra eles e me detenho aqui a discutir o mérito de uma questão tão importante pro país. E aí já começo falando o seguinte, apesar de, até já puxando esse ponto das ofensas pessoais, algumas pessoas falam assim, Eduardo Moreira que se diz especialista em Previdência. Eu nunca me disse especialista em Previdência. Eu sou, hoje em dia, assim, o meu foco de estudo é sobre desigualdade. Então, eu passo o dia inteiro estudando desigualdade e quando surgiu o tema da reforma da Previdência, eu achei que isso dizia respeito a essa questão de desigualdade no país, a justiça social. E comecei a estudar Previdência, mas comecei a estudar a fundo Previdência há três meses atrás, até pra ver que eu não sabia absolutamente nada do assunto. E estudando sobre Previdência, cheguei, hoje em dia, a algumas conclusões, mas reconheço aqui, humildemente, que estou longe sequer de ser um cara que conhece bem o assunto. Quem dirá? Que dirá um especialista. Longe disso. Então, trouxe duas pessoas que eu acho que sabem muito mais disso do que eu para poderem me ajudar aqui com seus argumentos também e enriquecerem esse debate. E eu não vou seguir uma ordem certinha cronológica dos pontos do Pedro, não vou rebater ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, senão acho que vai ficar muito longo e muito até chato, mas eu vou buscar os pontos que eu acho mais importantes e aí abrir aqui para a gente debater. Eu gostaria de começar, Paulo e Fagnani, fazendo um comentário, que é o seguinte, apesar do título do Pedro ser um título forte, os 44 equívocos de Eduardo Moreira, eu me senti fazendo uma prova da faculdade tirando zero, porque se eu errei as 44 respostas, eu tirei zero na prova. E olha que eu estudei para caramba, mas quando você começa a ler o artigo, você vê que o conteúdo é bem diferente do título. Talvez uma estratégia faz parte das colunas de jornal, você ter um marketing ali na coluna e chamar a atenção, mas o Pedro começa falando o seguinte, olha, eu queria falar que eu começo concordando com 4 pontos. E ele começa concordando com 4 pontos que são o seguinte, primeiro, a proposta para o BPC é ruim. Eu acho que hoje em dia é meio que consenso isso, mas ele começa concordando, ele falando, olha, que ele é contra a proposta do BPC. Eu vou deixar o segundo ponto por último, porque eu acho que ele é importante falar. Ele fala que a capitalização realmente, como eu falo no meu artigo, gera uma preocupante perda de arrecadação no começo, então ele é muito preocupado com isso, que é um ponto que eu levanto aqui e não comenta, porque ele comentou acho que 20 e poucos pontos, são 44, então apesar do título ser os 44 equívocos, a gente está nos 22 equívocos. Virou uma série, a gente pode acompanhar, igual o Netflix, a gente acompanha, a gente vai ter uma série de documentos do Pedro, mas por enquanto ele não falou da capitalização, mas fala desse erro da capitalização, achei bacana ele falar isso. Ele faz críticas à mudança na previdência rural e eu acho também bacana o Pedro ter falado isso e aqui um ponto importantíssimo que eu não tinha ouvido ninguém que é a favor da reforma da previdência e tão a favor como o Pedro, que está tão engajado nessa campanha para aprovar essa reforma, ele fala o seguinte, que ele é contra, não sei se contra, mas ele fala que é temerário, eu imagino que alguma coisa que se ache temerário você seja contra, ele fala que é temerário a elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos e esse é um dos meus pontos principais, esse é um dos meus pontos principais, porque quando você tem que boa parte das pessoas que são mais pobres, bem pobres, se aposenta pela idade mínima hoje, que são 65 anos, são pessoas que vivem muito na informalidade, eu tive essa última semana morando num lugar muito pobre, com muita desigualdade no interior do país e conversei muito com as pessoas que trabalham nessa condição, que ou seja no campo ou foram para o campo onde trabalhavam de servente, de pedreiro, fazendo bico, etc. E essas pessoas, gente, elas têm uma dificuldade de comprovar o quanto elas trabalharam enorme, enorme, são pessoas que elas trabalham onde tem qualquer oportunidade dela ganhar qualquer coisa, então até não é um debate para cá, mas a falsa noção de liberdades individuais que a gente tem no Brasil, as pessoas não têm liberdade nenhuma, elas têm que aceitar o que impõe a ela. E quando o Pedro fala isso, que ele é contra a elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos, eu fiquei impressionado. E isso, na minha opinião, deve fazer uma diferença grande, relevante, pelo menos, na questão da economia que o governo gostaria de fazer com essa reforma. Então a primeira coisa que eu queria falar para os dois, já dando aí as boas-vindas, eu falo bastante, mas vocês vão falar bastante ainda nessa nossa conversa também, é assim, vocês já tinham visto alguém dos que são defensores da reforma criticar de forma tão veemente esse que é um ponto tão importante dessa reforma, ou seja, o aumento de 15 para 20 anos? Bom, já tomando a iniciativa aí, na frente do Faniani, primeiro agradecer a você, Edu Moreira, pelo convite, acho que você já colocou uma coisa que eu essa resposta, Pedro, ele ofereceu para o seu artigo e pela forma como ele foi divulgado nas redes, eu acho que tem que ser saudada, quer dizer, eu acho que por mais que a gente possa ter divergências com as opiniões dele a respeito do que você escreveu, das contribuições que eu e Edu o que o Faniani oferecemos, o fato é que é um dos primeiros momentos em que a gente tem um debate relativamente aberto, menos civilizado, vamos dizer assim, do que eu gostaria, mas que trata da questão concreta que são os efeitos, a reforma e as medidas que estão por trás da reforma, certo? Quer dizer, veja o que está acontecendo desde outubro do ano passado ou até um pouquinho antes, que vem de novo sendo entoado esse mantra de que o país está parado porque o Congresso se recusa a votar a reforma da Previdência e vendendo, quer dizer, a ideia da reforma, aprovação da PEC 06 como sendo a panaceia para a solução de todos os problemas da economia brasileira e a salvação, vamos dizer assim, da sociedade brasileira. A gente já viu esse filme antes inúmeras vezes, viu na proposta da reforma previdenciária do Temer, depois a gente viu com aquela chamada PEC do Fim do Mundo, emenda constitucional 95 que congelou os gastos sociais por 20 anos, a gente viu com a reforma trabalhista e nada do que foi prometido foi realizado. A mesma coisa acontece com essa reforma, quer dizer, o grosso do argumento do governo e repetido pelo Pedro Neves batendo na questão fiscal, quer dizer, só nos informa que nada vai ser alterado para o orçamento de 2019, de 2020, de 2001, 2021, 2022 e aí para frente, porque as despesas previdenciárias, elas estão dadas e a gente tem um fundamento constitucional, um fundamento jurídico e um fundamento político que é o direito adquirido, quer dizer, as pessoas que já estão aposentadas e que estão recebendo valores que, segundo o governo, são valores que no seu total provocam essa enormidade da crise fiscal, etc., que a gente já viu que não é verdade, esses valores vão continuar a ser gastos, a não ser que venha alguém aqui inspirado numa medida draconiana à la Paul Forte no Cambódia dizendo que não, a gente vai acabar com os privilégios e a partir de amanhã todo mundo vai ganhar os 400 reais que eles querem propor para o benefício da prestação continuada. Aí realmente pode ser, porque você reduz drasticamente as despesas do ponto de vista do orçamento e você teoricamente teria resolvido a questão, mas isso é uma questão puramente fiscal, não é assim que se resolve, está certo? Quer dizer, a gente só vai sair dessa chamada necessidade de equilíbrio fiscal, está certo? O orçamentário, na hora que a economia brasileira voltar a crescer, não tem jeito, é só através do crescimento da economia, o crescimento do PIB, o crescimento do emprego, que o Estado brasileiro vai voltar a ter recursos tributários, em geral, impostos, e especificamente receitas tributárias da Previdência. Esse é o primeiro ponto a gente considerar. O segundo é que, de maneira nenhuma, o enfoque fiscalista que o governo está dando analisa o problema do quê? Que você tem um conjunto enorme de setores e de grupos sociais, enorme no sentido numérico, mas extremamente reduzido do ponto de vista proporcional, que são os verdadeiros privilegiados e esses são absolutamente intocados pela reforma. porque senão a gente vai cair naquela fantasia de que você tem desses 30 milhões e poucos milhões de benefícios previdenciados pagos pelo RGPS, quer dizer, quem ganha acima de um salário mínimo porque a grande maioria de um salário mínimo é um privilegiado, é um rico. Isso não é verdade. Quer dizer, os verdadeiros privilegiados eles não precisam do RGPS. Eles provavelmente nem recebem recursos da Previdência Social eles não são servidores públicos, eles não estão no regime próprio. Os verdadeiros privilegiados eles recebem as suas rendas e você conhece muito melhor isso do que eu através de outros mecanismos e de outros ativos financeiros que, pelo contrário, são beneficiados do ponto de vista tributário pelo nosso sistema econômico. Basta ver, por exemplo, a questão da isenção de lucros custos e dividendos. Está certo? Quer dizer, a pessoa deixa de receber seu salário na forma de um contrato de carteira assinada, etc. Recebe salários através de pessoas jurídicas ou porque são grandes empresários, são acionistas, etc. E esse recurso que ele recebe ele é totalmente isento de tributos. Ele não paga nem imposto de renda e nem imposto tributo previdenciário. Você pega um exemplo, quer dizer, três maiores bancos privados no ano passado no Brasil, eles sozinhos recolheram a título de lucros e dividendos 30 bilhões, Eduardo. E desse não teve um centavo que foi recolhido para as contas do fisco, para qualquer tipo de tributo e muito menos tributo previdenciário. Está certo? Então, o problema, quer dizer, não é a gente identificar se há ou não, isso o Fagnani vai desenvolver melhor depois, buraco da previdência, rombo previdenciário, crise previdenciária. Por quê? A conta que mais pesa do ponto de vista do gasto público, ela não é tocada nessa reforma. Toda a exposição de motivos que acompanha a PEC, cada um dos itens que acompanha a PEC, 100% deles são voltados para reduzir despesa. nenhum deles tem alguma preocupação de recuperação de receita. E a conta que é mais deficitária do governo é a conta de pagamento de juros da dívida pública. Só o ano passado foram 380 bilhões e essa é uma conta absolutamente deficitária, não tem nenhum crédito nessa conta. E disso o governo não trata um milímetro para exigir desses eventualmente privilegiados alguma contribuição. Então, o problema não é ver que o cara que ganha dois salários, a fortuna de dois salários, ele é privilegiado em relação à grande maioria que ganha um. Ou o cara que ganha três salários é um privilégio. Não, os privilegiados estão fora do nosso informe. Já fazendo a ponte para o Fagnani, eu queria deixar uma coisa muito clara aqui para todo mundo que está nos assistindo. Tem muitas coisas que a gente vai dar aqui que são opiniões, mas tem uma coisa que é um fato. E esse fato é o seguinte. Se puder botar no cúdo, Fagnani, agora fica com o governo. Oi? Só botar no cúdo, Fagnani, enquanto eu tenho o cúdo aqui. Ah, desculpa. E esse fato é o seguinte. O governo está fazendo, o governo, os defensores da reforma, etc., eles têm feito peças de marketing que são peças que levam as pessoas que são mais pobres do Brasil a acreditar que a situação delas melhora com a reforma da Previdência. Então, eu vi uma peça que compara quanto que é o benefício médio hoje em dia do RGPS, ele bota antes e depois, uma peça do Partido Novo, que ontem me mostraram que é do Partido Novo de Juiz de Fora. E aí ele bota o seguinte. Hoje, quanto você recebe? 1.200 com a reforma da Previdência. Você tem lá 5.800. mas ele está botando o médio com o teto para parecer que a sua aposentadoria vai aumentar. Vi outras peças que mostram o seguinte. Idade média que as pessoas se aposentam hoje, 65,6 anos as pessoas mais pobres. Com a nova Previdência vai ser 65, vai abaixar. Então, uma coisa é muito claro, é muito importante ficar claro para todo mundo que está nos escutando. E se você tiver que gravar uma coisa desse vídeo todo para levar para casa, eu te garanto, eu tenho a certeza, eu posso afirmar, e aí se o Paulo ou o Fagnani quiserem discordar, fiquem super à vontade, que ninguém, ninguém vai ter com a reforma da Previdência uma condição melhor de se aposentar do que tinha antes. Ninguém. Mesmo aqueles que acham que vão pagar uma alíquota menor, que eles vão ter que pagar em vez de... eles vão pagar cinco reais a menos por mês, porque a alíquota cai de 8% para 7,5%, eles têm que contribuir por muito mais anos, entendeu? Então, é o seguinte, vocês todos têm que saber este fato. A reforma da Previdência piora a vida de todo mundo, de todo mundo. E aí, eu já vou buscar, já que eu falei isso, um ponto, que é um ponto que o Pedro fala, o item 12, que é importantíssimo as pessoas saberem, que é o seguinte, eu tenho feito uma pergunta nas minhas redes sociais, e a pergunta é a seguinte, do um trilhão que o governo diz que vai economizar, diga, quanto vai ser economizado em cima das pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Por quê? Para dar um pouco para as pessoas a dimensão do quanto que é o tal do privilégio, porque ninguém sabe o que é privilégio. E o governo deixa escondido lá no item 50 da PEC, ele fala que ele considera rico quem ganha 2.200 de aposentadoria em média. Então, é isso que ele está chamando de rico. Então, por que é importante? Porque na PEC, olhando o último item, 84% da economia vem do RGPS, BPC, abono salarial, dessas três coisas. Só que tem vários servidores que ganham até 3 salários mínimos também de aposentadoria. Então, esse número provavelmente é acima de 90%. Eles não dão essa resposta e nunca vão dar porque isso daria para as pessoas uma percepção do quanto está sendo tirado de quem ganha muito pouco. mais de 90% dessa economia proposta do que está na PEC e aí o Pedro comete uma outra confusão ou engano aqui que ele fala que tem o que vai ser também economizado com o RPPS que é o regime dos servidores mas isso não está na conta de um trilhão que está ali na PEC na conta de um trilhão é só o que você tem ali do federal. E aí, o que acontece? O que acontece? essa economia que você está fazendo no item 12 o Pedro fala mas o Eduardo não está sendo justo por que ele não está sendo justo? Porque você está economizando muito mais e ele não diz o número e eu acho difícil que eles digam esse número mas por pessoa você está economizando muito menos você está economizando mais por pessoa dos militares dos servidores etc. Só que uma coisa que o Pedro esquece é um conceito que a gente aprende lá no começo de economia e tem dois professores aqui para não me deixar falar besteira que se chama Decreasing Marginal Utility que quer dizer utilidade marginal decrescente o dinheiro a utilidade desse dinheiro vai diminuindo à medida que você tem mais dinheiro o que isso quer dizer? Quer dizer que se você não tem nada de dinheiro os 100 primeiros reais que você ganha eles têm uma utilidade quase que infinita porque são esses 100 reais que vão fazer você sobreviver ou morrer se você tem um milhão de reais 100 reais que você ganha tem uma utilidade quase que nula então a economia que você faz com as pessoas que ganham muito pouco além de percentualmente que o Pedro não faz essa conta ser maior também porque o que eles ganham é muito pouco a utilidade que esse dinheiro tem para essas pessoas é monstruosa é monstruosa novamente eu tive essa semana conversando com pessoas que 100, 200 reais por mês faz toda a diferença do mundo então esse ponto em relação ao ponto 12 eu acho que o Pedro comete um equívoco grande a não considerar quanto significa 100, 200 reais para uma pessoa pobre e quanto significa para uma pessoa rica e aí eu acho que é um pouco uma falha das pessoas que estão debatendo essa previdência eu acho que todos nós que estamos debatendo essa previdência vivemos numa bolha de riqueza a gente vive numa bolha de universidades de empregos de consultorias a bancos e etc e a gente tem muita dificuldade de saber o que passa uma pessoa que ganha o BPC o que passa uma pessoa que ganha uma aposentadoria de um salário mínimo depois de 65 anos de idade e é cruel o negócio eu me peguei essa semana e não é para fazer tipo aqui quem me conhece sabe que eu não faço tipo eu me peguei chorando várias vezes ouvindo a história dessas pessoas que me contavam o quanto aqueles 998 reais faziam diferença para eles então a gente não pode deixar de considerar esse efeito da utilidade que o dinheiro tem e ela decresce marginalmente à medida que você vai tendo mais dinheiro então o impacto nos pobres é muito maior do que só essa proporção então voltando agora para o começo dos pontos e aí passando para o nosso amigo Fagnani sempre lembrando que o Pedro começa concordando com quatro pontos importantes ou seja ele é contra a reforma que é proposta em quatro pontos nos 44 equívocos eu vi que eu não tirei zero na prova então porque tem alguns acertos que ele começa a dar e aí no ponto 1 e no ponto 2 o Pedro questiona o que eu falo no meu artigo dizendo que o déficit da Previdência ele é um déficit criado contabilmente pelo governo porque se você olha lá na Constituição o artigo 194 e 195 ele determina o que deveria financiar a Seguridade Social e quais são os gastos e essa deveria ser a conta e o Pedro questiona as duas coisas questiona a questão do déficit que eu falo que antes você não tinha déficit depois você passou a ter déficit e questiona essa visão constitucional também dizendo que a Constituição ela não detalha como deve ser feita essa conta da Previdência e aí eu queria passar então para o Fagnani comentar esse ponto por favor uma noite a todos ao Eduardo ao Paulo a você que está nos ouvindo agradeço a você Eduardo pelo convite quero dizer que essa é uma iniciativa bastante legal do Eduardo ter escrito esses pontos todos a minha contribuição e a do Paulo foram marginais apenas fizemos algumas sugestões no texto também quero destacar o que acontece hoje em dia que eu tenho dito isso quer dizer o governo ele não na verdade o governo não quer fazer reforma da Previdência o que eu tenho dito é que o objetivo maior desse projeto é destruir o Estado Social de 88 e eu como trabalho dou aula sobre essa questão da proteção social desde 1985 eu acompanhei todo esse processo então essa ideia de destruir o Estado Social de 88 destruir o modelo social que nós construímos em 88 isso vem sendo tentado desde 1989 essa é a questão então hoje está acontecendo hoje para mim não tem nenhuma novidade é um debate que tem sido feito desde os anos 90 etc e aí vale tudo vale antigamente a gente chamava de mitos os mitos sobre a Previdência hoje em dia são falsas verdades são fake news etc então um deles é o item 1 2 e o 3 do artigo do Eduardo que o no 3 ele fala da DRU também também fala da DRU então eu vou tentar explicar ver se você que está nos ouvindo entende claramente isso olha a Previdência desde o final do século XIX na Alemanha ela passou a se financiar o que se chama de modelo tripartite são três partes é o empregado o empregador e o governo através de impostos gerais isso começou lá atrás na Alemanha no século XIX depois na Europa a partir da primeira guerra mundial esse sistema passou a ser ampliado para diversos países e a partir de 1945 isso se espalhou então quando você vê por exemplo os regimes de Estado de bem-estar social europeus em outros países eles têm esse sistema tripartítico então a ideia é que você tenha uma proteção social em geral ligada à Previdência à saúde à assistência social seguro-desemprego e para financiar essa proteção essa seguridade social você tem é o empregado o empregador e o governo através de impostos gerais e quando você olha o caso brasileiro eu até estava vendo aqui um estudo que eu fiz uma vez esse sistema tripartite ele foi incluído no Brasil em 1933 em 1933 quando foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos desde então os Institutos de Aposentadoria e Pensão na década de 30 era o sistema tripartite isso vigorou nos anos 50 em 1960 até uma reforma grande que foi feita continuou vigorando na ditadura militar continuou vigorando o que quer dizer isso? quer dizer que quem paga a Previdência quem financia é o empregado empregador e governo através de impostos gerais o que que é o déficit? o déficit da Previdência é que não se considera a parte do governo não se contabiliza a parte do governo esse que é o déficit da Previdência o que que a Constituição fez? a Constituição fez o seguinte pegou essa estrutura que vem desde 1930 e falou assim bom o que que está acontecendo hoje? como é que os constituintes? é importante a gente ter um pouco a visão da história o que que acontecia na ditadura militar na ditadura militar vocês sabem que nos anos 60 começo dos anos 70 teve um milagre econômico a economia crescia muito chegou a crescer 13% ao ano durante muitos anos então só a contribuição do empregado e do empregador já era o suficiente para financiar a Previdência quando você vai o Brasil entra em uma crise muito grave em 1980 82 uma crise financeira internacional então a partir daí você tem uma recessão e a despesa do empregado e do empregador não é suficiente então o governo tem que pôr a sua parte e aí se vocês olharem as manchetes dos jornais de 1982 83 84 não tem nenhuma diferença com as manchetes de hoje o Brasil vai quebrar e a reforma e a Previdência é central então o que que os constituintes fizeram? eles fizeram assim olha sempre que o governo tem que colocar a sua parte ele diz que tem déficit tem roubo então nós vamos fazer o seguinte nós vamos dar um status constitucional a esse sistema tripartite e vamos nos inspirar na experiência dos países europeus então foi isso que ele fez quando vocês lêem o artigo 194 da constituição ele diz a seguridade é formada pela assistência previdência o regime geral da previdência saúde e seguro desemprego e o artigo 195 diz para financiar isso esses quatro setores continua tendo a contribuição do empregado do empregador e do governo e olha que coisa interessante o governo os constituintes criaram duas fontes de financiamento que não existiam uma se chama-se COFINS mas o nome do COFINS é contribuição social para o financiamento da seguridade social não precisa ser mais claro do que isso o nome da COFINS é contribuição para o financiamento da seguridade social outra contribuição é a contribuição sobre o lucro líquido que é a contribuição social sobre o lucro líquido contribuição social sobre o lucro líquido então veja então o que a constituição os constituintes fizeram pegaram algo que existia desde 1930 e deu um status constitucional que ele vinculou constitucionalmente aquelas fontes de recursos que ele criou para o financiamento da seguridade social então quer dizer e aí porque o déficit a rigor o déficit o déficit o déficit é uma é uma despesa que não tem fonte de receita né o Eduardo desculpa só um detalhe e explicar para o pessoal que está no meio foi criado um orçamento especial um orçamento da seguridade e é por definição então livrada é o artigo 194 fala a seguridade é formada por esses setores e o artigo 195 fala eu vou criar o orçamento da seguridade social que são fontes de financiamento constitucionalmente vinculadas a esses setores né e para que o governo cumprisse a sua parte porque antes era uma parte do petróleo uma parte eram pequenos impostos ele criou uma contribuição sobre o faturamento e uma contribuição sobre o lucro então veja quando você mas o que aconteceu o que aconteceu na prática desde 1989 que a previdência não continuou não contabilizando a parte do governo então o déficit ele nada mais é do que a não contabilização na parte do governo né é 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 eu 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 tava eu tava na semana nessa semana conversando com uma senhora que tem é é tem 60 e poucos anos e ela me falou o seguinte eu tô vendo esses negócios de reforma da previdência e se olha pra ela parece que ela tem 80 anos assim né a roça maltrata muitas pessoas no sentido do quanto exige de trabalho dela e ela falou eu acho que agora que eu nunca mais vou conseguir me aposentar de jeito nenhum e etc agora eu vou falar pro senhor olha a inteligência que essas pessoas tem que é muito maior do que a gente tem as vezes aqui carimbando papel o dia inteiro que é o que a gente faz meio que metaforicamente aqui nos nossos empregos ela chegou pra mim e falou o seguinte Faniani o pessoal diz que eu não contribuo mas quando eu comprei um lápis e um caderno pra estudar não tinha imposto nesse lápis e papel quando eu compro as coisas pra comer não tem imposto quando eu pego o ônibus aqui não tem imposto então como é que eu não contribuo se eu pago imposto em tudo que eu tô comprando essas pessoas tinham que saber que eu pago imposto em tudo se eu pago imposto eu tô dando dinheiro pro governo então eu tô contribuindo também eu tenho isso gravado tá e eu achei fantástico eu falei cara eu tenho que falar pro Faniani e eu vocês que estão nos assistindo não tinha falado pro Faniani eu lembrei dessa história por causa dele e eu gostaria de contribuir pra você com essa história que eu ouvi lá que tem vídeo e eu vou daqui a pouco quando eu editar os vídeos todos eu vou colocar isso pras pessoas poderem assistir também é claramente isso tem um dado internacional que mostra como é que é isso na média dos países europeus então só um exemplo assim limite no caso da Dinamarca no caso da Dinamarca da proteção social da seguridade social 11% do total é participação do empregador 8% é do empregado e 76% é do governo 76% é do governo isso em relação ao PIB dá 28% do PIB na Dinamarca a participação do governo nessa fonte tripartite é mais de 70% do total em relação ao PIB é 28% do PIB então se esse raciocínio valesse pra Dinamarca você deveria dizer que o rombo da seguridade social na Dinamarca é 28% do PIB quer dizer o que que tá errado nessa coisa é um desprezo à constituição que se faz desde 1989 de considerar que as receitas da previdência são apenas a contribuição do empregado e do empregador é como se você considerasse que a previdência não faz parte da seguridade isso é um desprezo à constituição que infelizmente no texto ele menciona que o Congresso Nacional todo ano avalia isso que o Tribunal de Contas avalia mas na verdade desde 1989 o Ministério do Planejamento o Ministério da Fazenda o Tribunal de Contas desde então sempre praticaram essa inconstitucionalidade eu tenho aqui uma declaração que eu estava relendo outro dia em em 1989 já começaram os desvios desses recursos da previdência então aqui tem aqui o senador Almir Gabriel que já faleceu que é do PSDB que foi o relator do capítulo do capítulo da Seguridade Social deu uma entrevista para a Folha de São Paulo 17 de maio de 1989 e ele dizia literalmente o seguinte abre aspas recursos que deveriam ter sido alocados no Ministério da Previdência foram desviados para outros setores para cobrir outros setores para cobrir outros buracos de caixa o governo está utilizando parte do fim social do cofins dessa contribuição social para pagar pensionistas da União que sempre foram pagos com recurso do Tesouro Nacional e não pelos recursos da Previdência então veja quando a gente olha um pouco a história a gente percebe várias evidências enfim de que desde 1989 o que aconteceu os constituintes criaram duas contribuições novas que não existiam falar isso aqui é constitucionalmente ligado a esses setores e a área econômica do governo desde 1989 passou a mão nesses recursos para financiar outras áreas como por exemplo os servidores federais até a Previdência dos servidores que não faz parte da Seguridade Social então é algo que vem desde 1989 tá claro então tem um outro ponto aqui nesse ponto aí que o Pedro fala o seguinte que o Eduardo fala da DRU mas na verdade tudo que é desvinculado com a DRU desviado com a DRU volta por causa do déficit isso no ano passado isso no ano passado mas na verdade quando você olha qualquer estudo e o Pedro sabe disso por isso que eu acho que ele colocou esse item mais para confundir quem estava lendo eu acho que ele deveria já que ele quis entrar nesse ponto mostrar como sempre foi para trás você tinha essa sobra exatamente por ter a sobra que você criou uma coisa que desvincula as receitas e aqui ele fala nada do que se paga diretamente para o RGPS é desvinculado e até ele fala como se fosse um equívoco meu mas eu fui claro no meu artigo falando das contribuições contribuições sociais não acho que são não previdenciárias são essas só que podem desvincular eu falei isso no meu artigo ele fala como se eu tivesse falado das previdenciárias mas tudo bem mas aí o que acontece antes tinha essa sobra porque se não tivesse sobra não teria desvinculação e aí claro pegando o último ano de exemplo mas aí eu posso pegar também o melhor ano que você teve das contas e projetar isso 60 anos para frente o que a gente está olhando é uma evolução histórica e vendo por todos os momentos onde isso passou e aí ele já fala logo em seguida quando eu falo o seguinte se tudo isso tivesse sido guardado num pote hoje teria dinheiro para pagar isso aí ele fala tá vendo o que ele está falando é capitalização não é porque aí ele está confundindo a gente está falando de seguridade social não está falando de previdência se eu estivesse falando só de previdência aí valeria esse fundo mas como eu estou falando de seguridade social de todas essas contribuições não tem nada a ver com o regime de capitalização que é o que o Pedro fala no item 6 então no item 6 ele se confundiu também quando ele falou essa questão ou colocou palavras ali que eu não disse ou não entendeu o que eu falei então eu estou aproveitando a oportunidade para explicar eu falava da seguridade social e da Dru e a Dru faz isso ela pega receitas da seguridade social que são as não previdenciárias Edu não é exato quer dizer tem uns estudos da Anfip que ele também critica de forma incorreta porque enfim a Anfip era a Anfip era a associação dos fiscais da previdência social até muito recentemente é uma órgão que tem 60 anos então como não se cumpria a constituição no início dos anos 90 no que diz respeito ao orçamento da seguridade social esses auditores fiscais da previdência falaram assim bom vamos fazer então uma contabilidade aqui exatamente como está na constituição federal vamos então eles montaram quais são as receitas da seguridade social são essas aqui quais são as despesas são essas aqui eles montaram ano a ano e desde meados dos anos 90 eles fazem uma contabilidade tal qual está na constituição que nunca foi cumprida então eles vão dizer olha desde os anos 90 até até 2015 a seguridade social ela é superavitária em média nos últimos 10 de 2005 a 2015 você tem um superavit de cerca de 70% 70 bilhões em média valores não corrigidos todo ano por isso que o Eduardo o que o Eduardo disse assim olha se tivesse pegado quando você tem superavit você guarda o dinheiro faz um fundo na hora que tiver uma crise você utiliza o recurso é um raciocínio absolutamente correto mas ele está mostrando na verdade o que? que a seguridade ela a previdência ela se flutuou com a crise tá certo? com a economia quando a economia vai bem você tem um acréscimo de receita e esse acréscimo de receita se bem administrado numa época de crise que você pode utilizar enfim sujeitar essas oscilações mas o que a FIP mostra é o seguinte que a seguridade sempre foi superavitária apesar das isenções fiscais o governo faz isenção fiscal fala tal setor vai ter uma redução não precisa pagar cofins de tantos por cento vai pagar menos o outro vai pagar menos então ele faz ele dá isenções fiscais sobre essas contribuições da Previdência né e em 2015 essas essas isenções fiscais o fato de não receber esses recursos foi estimado cerca de 170 bilhões a seguridade social foi superavitária cerca de 50 60 bilhões apesar de deixar de arrecadar 170 e apesar da DUR que o Eduardo está dizendo o que é a DUR a DUR ela foi criada em 1994 não sei se você sabe disso Eduardo mas o nome da DUR era Fundo Social de Emergência o Fernando Henrique depois escreveu num livro que ele escreveu e disse isso aqui foi a ideia de um publicitário a ideia de criar uma ideia de criar uma coisa social mas era a preparação do plano real mas na verdade era o seguinte não é fundo é absolutamente antissocial e existe até hoje também não é de emergência o que que era a DUR a DUR é o seguinte é o mecanismo é uma emenda constitucional foi aprovada no Congresso e falou o seguinte eu vou capturar 20% dessas fontes de receita da Seguridade Social e já capturaram isso é constitucional essa captura tá certo então até 2015 era mais ou menos 60 bilhões por ano que tiravam da Seguridade Social por conta da DUR tá claro depois aumentaram a DUR de 20% para 30% nos últimos passou a quase 100 bilhões então o que se mostra é que a Seguridade Social ela é superavitária desde até 2015 foi superavitária a partir de 2015 não foi por conta da recessão brutal que você tem da corrida das aposentadorias do desemprego etc agora o que é importante dizer é o seguinte se a Previdência é superavitária se a Seguridade é superavitária e se a Previdência é parte da Seguridade Social como que você vai dizer que a Previdência tem déficit e tem um ponto aqui do lado que é importante a gente mencionar que é o seguinte a partir de 2015 na gestão do ministro Levi o governo da presidente Dilma Rousseff a área econômica do governo passou e a mesma área econômica Levi hoje a presidente do BNDES essa equipe que depois foi toda para fazer a reforma da Previdência do Temer passou a criar uma segunda pedalada constitucional um segundo desprezo da Constituição que foi fazer o seguinte olha incluir na Seguridade Social veja bem a Seguridade Social quando foi criada em 1988 ela é da Ordem Social o artigo 194 e em diante eles passaram a incluir na Seguridade Social o gasto do servidor público federal e o gasto do militar está certo isso é um outro desprezo constitucional porque os militares eles são regidos pelo artigo se não me engano 40 é o artigo 40 da Constituição é da parte do funcionário público é uma outra exceção a Previdência do servidor público do servidor público é um artigo do funcionário público artigo 40 o regime do militar é das Forças Armadas quer dizer você não pode jogar o gasto da Previdência do Servidor Público e gastos dos militares na Seguridade Social que é o capítulo da Ordem Social mas se você ler todos os documentos do Ministério da Fazenda de 2015 2016 até hoje eles trabalham com esse conceito de déficit da Seguridade Social é um outro desprezo da Constituição da República quer dizer então vale tudo e essa ideia que ele traz no texto aqui não tem nenhuma originalidade tem diversos defensores dessa reforma fiscalista sempre estão dizendo isso quer dizer que a ideia é a seguinte quer dizer olha é é qual o problema de colocar disso ser Seguridade ou não ter Seguridade essa conta vai ter que ser paga de alguma forma representando subtração de recursos em algum lugar esse argumento é quer dizer a ideia é a seguinte qual a importância de ser Seguridade ou não ser Seguridade o Tesouro vai pagar de alguma forma não meu amigo tem um negócio chamado Constituição da República Constituição da República a certa Constituição diz esse recurso vai financiar isso se eu pegar esse recurso financiar outra coisa é inconstitucional é claro se as pessoas não gostam da Constituição mudem aliás eles estão fazendo isso agora o que estão fazendo hoje ia acabar com a Constituição de 1988 mas é um argumento que vem desde os anos 90 o que é importante é o seguinte o déficit não é a minha visão a visão do Paulo Crias a sua visão o déficit é o que diz da Constituição da República se você analisar a Constituição da República não tem déficit e tem mais uma última coisa que eu queria mencionar sobre esse aspecto que é um outro argumento suado cansado a sua câmera saiu se puder baixar e tem um último argumento para finalizar minha participação aqui inicial quer dizer que é um argumento que é o seguinte olha se o gasto com a Previdência crescer vai faltar educação e existência social esse é um outro argumento que eles cansam de usar esse argumento é equivocado por duas razões primeiro é que a Previdência ela tem as fontes de recursos dela a contribuição do empregado do empregador segundo o que é errado é que o gasto com a assistência social com educação com assistência social com saúde especialmente educação e saúde o grosso desse gasto é feito pelos estados e municípios tá certo? não é porque você não pode jogar ou você quer saúde educação ou Previdência não é isso o que eu quero é que uma pessoa que ganha 320 mil reais por mês que tem 70% da sua renda isenta pague imposto tá certo? aí eu consigo financiar a Previdência saúde e educação o Paulo Guedes usou outro dia um argumento para terminar Eduardo que foi manchete de todos os jornais no Brasil nós gastamos 700 bilhões com a Previdência e 70 bilhões com a Educação onde está o erro disso? o erro disso está aqui nos 700 bilhões ele mistura os três previdências o regime geral o militar e o servidor mas o erro mais grave é o seguinte que o gasto com a educação 1,5% do PIB é o governo federal o grosso do gasto com a educação é estados e municípios tá certo? então nós gastamos no Brasil hoje já gastamos cerca de 5,5% do PIB com a Previdência a gente gasta 8% tá certo? então não é verdade que a gente gasta com a Previdência 10 vezes mais do que você gasta em educação isso é o que o governo federal gasta o grosso do gasto com a educação está em estados e municípios mas é uma outra fake news dizendo o seguinte tem cabimento a gente gastar 10 vezes mais com os velhos do que com as crianças tá certo? é um argumento que é forte foi manchete de todos os jornais de todos os sérios jornais da noite tá certo? mas é um novo dado que é equivocado e que ele usa nesse 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 estudo fazendo a crítica a você né? dizendo isso olha gente se você não fizer a reforma da Previdência não vai ter recurso para a educação para a saúde para a assistência social esse é um outro ponto que a gente tem que deixar claro que enfim é como o Paulo diz você quer discutir como financiar educação saúde e previdência então vamos falar dos privilégios privilégios não são aqui no cara que vende 2.200 reais é o sujeito que não paga imposto de renda é uma o sistema tributário que é injusto é a sonegação são os refis até os juros o Brasil tem o maior programa de transferência de renda de pobre para rico do mundo quer discutir sobre privilégios então vamos discutir seriamente mas não é aqui na discussão do regime geral que a gente vai encontrar para os privilegiados beleza uma coisa que eu queria sugerir às pessoas que estão nos assistindo é o seguinte ler ali na constituição que a gente fica falando as coisas e a gente as pessoas às vezes se colocam numa posição muito submissa em relação à discussão ou seja ah não o Pedro é uma autoridade porque ele tem um livro o Fagnani é professor da Unicamp mas gente assim todos nós estamos aptos a poder estudar e discutir o assunto não se coloquem nessa posição de submissão pelo contrário essa história tem que ser participativa aliás está no artigo 194 da constituição que deve ser uma discussão de trabalhadores de pessoas mais velhas todo mundo deve participar e a gente tem meio que medo de ler a constituição às vezes porque acha que vai ser super complicado não vai entender nada aqueles textos jurídicos e a maior parte da constituição é escrita numa linguagem que ela é acessível para quase qualquer pessoa então se você olhar lá o artigo 194 e 95 vocês vão ver o que a gente está falando para não ter que ficar a palavra de um contra a palavra de outro eu vou passar dois pontos rápidos aqui que são 10 e 11 e depois vou passar para o Paulo com o item dos servidores no ponto 10 o Pedro fala que eu estou equivocado porque não muda nada no BPC na aposentadoria por invalidez do BPC o que eu entendi na proposta é que hoje a partir da reforma se ela passar você só vai continuar ganhando salário mínimo por invalidez se você tivesse tornado inválido no seu trabalho no acidente de trabalho se for fora do seu trabalho você vai ter aquele corte lá para 400 reais ou 600 reais eu não lembro qual é o valor então muda sim então isso que o Pedro fala não bate com o que está sendo proposto e aí no ponto 11 onde eu falo que é uma frase forte que eu falei que a proposta da Previdência ela é racista o Pedro diz que não mas realmente de 15 para 20 olha só de fato ele começa a usar as palavras dele de fato a mudança é de 15 para 20 anos preocupa nesse sentido junto com uma das mudanças no BPC então já estamos falando igual aí depois ele vai e fala que não que não sei o que porque os brancos se aposentam a marcar com isso mas o meu ponto é exatamente o que ele concorda comigo então apesar de parecer que é um item que ele está discordando comigo ele está concordando comigo que você ao fazer a mudança no BPC e ao fazer a mudança de 15 para 20 anos que afeta diretamente quem se aposenta hoje pela idade mínima porque não consegue comprovar os anos de contribuição você está afetando muito mais a população negra do que a branca então no 11 em vez do Pedro discordar comigo ele concorda comigo então só para falar isso aqui e aí o seguinte eu queria puxar o ponto agora que é outro ponto que o Pedro fala que é o seguinte ah o regime dos dos servidores ele é a grande é o grande déficit eles são os grandes privilegiados e essa reforma vem para cortar todos eles e ele fala dos estaduais e aí uma dúvida que eu ia perguntar para o Paulo é a seguinte essa reforma do jeito que está sendo proposta ali os números que estão sendo mostrados são todos números do aspecto federal da história naquele um trilhão não está sendo mostrado as economias que estão sendo feitas nos estados é o que eu compreendo se eu estiver errado eu peço por favor que você me corrija a outra coisa que eu entendo é o seguinte se a ideia se é esse o grande absurdo que você tem você não precisa tirar dinheiro de quem ganha um salário mínimo dois salários mínimos para corrigir um absurdo entendeu já que o cara ganha um dois salários por que não deixa ele só corrige o absurdo então do jeito que o Pedro fala fica parecendo que uma coisa é ligada a outra então a pergunta que eu queria fazer para o Paulo é a seguinte poderia-se fazer uma mudança de colocar o teto nas aposentadorias dos servidores estaduais nos regimes de RPPS sem mexer na constituição como está sendo feita esse é o negócio e aí só um comentário que o Pedro aí eu acho que ele realmente está uma vacilada eu estou falando isso numa boa Pedro você pô vários pedaços coloca aqui aqui o Eduardo fez um control C control V não sei o que é besteira você falar isso entendeu é desmerecer o trabalho que eu tive de estudo e etc algo que eu não faço contigo porque eu sei o trabalho que dá para você estudar e criar os seus argumentos e é um trabalho que eu tenho também então duas coisas que eu acho que não ficou legal primeiro essa desmerecida de falar que eu fico ali copiando que eu caí no papo dos outros caí na eu não lembro a palavra que ele usa ali na conversa não sei o que como se eu não tivesse aqui todo o meu trabalho de tentar processar isso e criar a minha opinião sobre isso e o Pedro é muito agressivo com a Anfipi e com os servidores e eu acho que a gente tem que parar com essa campanha de odiar os servidores que a gente tem entendeu e isso é ruim são pessoas que se dedicam ali para poder trabalhar para o país e a maior parte dessas pessoas ganham um salário mínimo dois salários mínimos a enfermeira no SUS que fica o dia inteiro tapando ferida de gente que chega baleada que vive naquele caso ela é uma servidora pública também entendeu então esse ódio ao funcionalismo público que é estimulado por artigos como esse do Pedro esse ódio à Anfipi que são pessoas que trabalharam muito tempo e se dão o trabalho de fazer um documento de quase 300 páginas super detalhado que eu li inteiro o documento como li vários outros documentos eu acho que isso não agrega nada nesse ponto eu acho que o Pedro deu uma pisada na bola mas eu queria que o Paulo falasse um pouco sobre essa questão do regime próprio se precisa mudar isso para mudar nos estados do jeito como ele coloca bom então vamos lá Edu eu acho que o Faiane já esclareceu para a gente que tem além ou antes da questão jurídica da questão institucional você tem antes da questão econômica você tem uma questão jurídica que estabelece constitucionalmente o conceito da seguridade social da previdência social que é o regime geral da previdência social são os trinta e tantos milhões de benefícios pagos para aposentadorias e pensões do INSS do benefício da prestação continuada essa coisa toda certo e uma outra situação é o que você está chamando a atenção que é o que está sendo chamado como os RPPs então vamos traduzir as siglas para os nossos regime próprio de previdência ou seja a constituição separou quer dizer os segurados do INSS dos aposentados e pensionistas que são servidores públicos podem ser servidores da união servidores do estado servidores dos municípios e também um regime a parte que é o regime dos militares e o que acontece quer dizer como a previdência no Brasil seja o RGPS seja os regimes próprios de previdência eles não caem da lua anteontem quer dizer eles convivem na sociedade brasileira há décadas de alguma maneira quer dizer eles refletem o grau da desigualdade que nós temos na nossa sociedade isso é um fato então um sujeito que presta concurso para juiz ele vai passar a sua vida funcional e a sua vida da inatividade recebendo valores mensais do estado que são muito maiores do que um salário mínimo do que por exemplo os valores que são recebidos por benefícios de pensão e aposentadoria de 99,2% dos aposentados dos aposentados rurais isso não é culpa nem dos rurais isso não é nem culpa de um sujeito que estudou se fumou direito prestou um concurso e passou para juiz quer dizer isso faz parte da triste realidade de um Brasil que é portador de uma das maiores desigualdades sociais e econômicas do mundo tá certo e a gente não vai corrigir isso com um discurso demagógico dizendo que esses caras que são poucos do ponto de vista numérico em termos de porcentagem da população vão resolver o problema do chamado buraco da previdência não vão resolver tá certo porque senão aquilo que eu te falei então da noite para o dia a gente vai passar uma tábua e ninguém mais vai receber salários diferenciados porque todo mundo tem que receber o tal da proposição lá do benefício de prestação continuada de 400 reais por mês que isso é uma loucura tá certo o que que acontece quer dizer você tem efetivamente quer dizer categorias você pega casos concretos para os nossos leitores saberem uma figura como atual ministro da justiça o juiz sérgio moro esse sujeito é juiz federal ele prestou o concurso antes de 2003 então ele tem o direito adquirido de receber um salário que é o salário relativo ao que se paga na magistratura federal no Brasil ele tem muito mais privilégios porque é um problema ético ele recebe auxílio moradia ele recebe auxílio paletó ele recebe isso aquilo você tem um juiz famoso agora ganhou espaço na mídia o juiz Bretas a mesma coisa ele é um juiz da magistratura ele é casado com a juíza também da magistratura cada um deles além dos altos salários mas que não são privilégios estão previstos em lei em constituição prestaram concurso para isso ele ganha cada um deles tem moram em imóvel próprio ganha um adicional habitação por um adicional habitação por outro são equívocos antiéticos não morais perfeito mas isso não vai para a aposentadoria não é disso que a gente está tratando pega outra personalidade aí que está muito em moda o procurador Dallagnol a mesma coisa o sujeito prestou um concurso tem um salário de pouco mais de 30 mil reais um salário bom é um salário bom mas ele faz jus a esse salário e quando ele se aposentar como as regras do seu concurso eram essas ele vai carregar isso a título de aposentadoria e pensão então o governo vem com um discurso demagógico dizendo vou acabar com esses privilégios primeiro não vai acabar com esses privilégios se é que são privilégios por quê? porque isso é direito adquirido então o impacto dessas pessoas que recebem essas pensões que eles chamam de privilegiados vai continuar 2021 22 23 24 25 até essas pessoas morrerem e até as suas viúvas ou pensionistas morrerem esse é um dado da realidade certo? o que acontece teve uma mudança importante na constituição e depois na legislação estabeleceu que a partir de 2013 foi feita a chamada isonomia de tratamento entre servidores públicos e trabalhadores do setor privado selitista CLT contrato de trabalho em carteira e nenhum deles vai poder receber dos que entraram a partir de 2013 o valor superior ao chamado teto do regime geral da previdência social que hoje é 5.700 e alguma coisa então todos os novos servidores públicos que ingressaram já há seis anos na união em alguns estados a gente vai falar mais a frente dos estados eles já estão balizados por essa regra qual é a regra? o sujeito que vai ganhar a aposentadoria superior a esses 5.700 numa empresa privada ele participa de um fundo de pensão ele tem uma previdência complementar e no caso da união do servidor público foi criado então um fundo é um grande fundo é o FUNPRESP o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores da União o pessoal da justiça fez um deles próprio separado então é o FUNPRESP jude também no mesmo modelo então quando o governo pega cálculos atuariais de 2017 está certo? quer dizer no auge da crise onde as dificuldades financeiras são enormes e projeta para 2060 ele está projetando um equívoco por quê? porque todo mundo que entrar a partir de 2013 vai impactar muito menos o Tesouro do que as pessoas que entraram antes por quê? porque o limite que o Tesouro vai pagar para o seu servidor público é 5.700 o diferencial a mais vai ser todo debitado na conta reduz isso aí Panhani posso dar um pitaco aí para te ajudar em reforço a você tem um dado aqui que é da Anfip tão criticada que mostra o seguinte que a partir de 2024 2025 em função disso que você está dizendo porque os servidores que entram a partir de 2013 que vão se aposentar em 2050 tem um teto e por outro lado o estoque de servidores que não tem o teto ele tende a se reduzir pela questão da mortalidade etc o dado mostra o seguinte a partir de 2024 o resultado a receita a receita menos a despesa ele tende a cair de algo em torno de 1% do PIB para chega em torno de 60% do PIB em 2046 0,6% do PIB de 1 para 0,6 em 2046 e a partir de 2064 0,2% do PIB então a trajetória de o resultado da previdência do servidor público federal ele tende a cair até 2060 de um patamar em torno de 1% do PIB hoje para cerca de 0,2% do PIB lá para 2060 e um outro dado também para ajudar essa discussão é o seguinte se fala muito do funcionário público que são marajados etc também um outro dado do Banfip é o seguinte mais de 50% dos servidores ganham até 6.500 reais mais de 50% ganham até 6.500 reais 50% só 15% dos servidores ganham mais de 13 mil reais dado de 2016 então só para te ajudar na sua argumentação com o teto com o teto de 5.800 até 2060 a tendência do gasto do servidor público federal é cair então a reforma você sempre faz pensando no futuro então no futuro com o que já foi feito em 2012 vai cair e a outra questão é essa quer dizer quem ganha mais de 13 mil reais no servidor público são só 13% dos funcionários a maior parte dos funcionários porque grande parte dos funcionários tem um salário inferior a 6.500 reais só para te comentar aquela questão dos estaduais porque o Pedro bate muito nesse ponto dos estaduais bom então eu agradeço o Faiano ele trouxe números para a gente saber exatamente que essas projeções elas são muito questionáveis muito polêmicas as que estão embasando tanto a PEC apresentada pelo Temer da reforma como essa que está sendo apresentada agora pela equipe do Paulo Guedes exatamente porque a realidade é mutante e você eles diziam que os economistas do sistema financeiro que o PIB ia crescer 3% no ano que vem nesse ano e agora já estão repazendo os cálculos vão perceber que mal vai chegar a 1% então a gente tem que ter muito cuidado principalmente quando a gente faz projeções para 3, 4 décadas lá na frente então o primeiro ponto é isso a gente desmistificar essa espiral de explosão do sistema de endividamento que o que vai acontecer na verdade é exatamente o oposto o segundo ponto do Moreira é isso que você levantou o que que acontece quer dizer a gente tem um sistema que pressupõe algum grau de autonomia dos chamados entes da federação o nome pomposo para isso é o chamado pacto federativo que estabelece então de alguma forma a harmonia entre as decisões da união dos estados e dos municípios só que do ponto de vista concreto quer dizer aquela história quem pode mais manda mais e existe uma concentração brutal de recursos nas mãos da união eu digo recursos tributários a união é a única que pode imprimir papel moeda é a única que tem um banco central é aquela que impõe condições de endividamento através de títulos da dívida pública com liquidez que é o tesouro nacional e acaba acontecendo que estados e municípios mesmo municípios com receita grande como capital de São Paulo município do Rio de Janeiro Belo Horizonte ou os estados maiores também São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul eles estejam passando por dificuldades fiscais concretas isso é fato um misto de dificuldade administrativa mas o fundamental é a crise econômica desses últimos quatro anos que refreou drasticamente a arrecadação tanto da União quanto dos estados quanto dos municípios e aí o que acontece essas medidas que a União teve para o seu próprio campo por exemplo de estabelecer esse limite do teto para os seus servidores e a recomendação de uma previdência complementar ela não foi acompanhada pela maioria dos estados então o que é a grande jogada que essa reforma constitucional está fazendo ela impõe um elemento de chantagem ela bota ainda mais a faca no pescoço dos governadores e vocês devem ter visto o Paulo Guedes o presidente Bolsonaro saindo atrás dos governadores fazendo reuniões e oferecendo vantagens de curtíssimo prazo em troca de que os governadores pressionassem deputados e senadores para votar a favor da reforma previdenciária por quê? porque uma das medidas é justamente essa ela obriga que da noite para o dia estados e municípios que não criaram o seu fundo de previdência complementar criem em um prazo de seis meses por exemplo então vai acontecer eventualmente o estado X ou Y que não criou o seu fundo de previdência complementar vai criar mas de novo as finanças desse estado e desse município não vão ser alteradas em nada a partir do momento que ele criou a previdência complementar para o seu servidor porque isso vai ter um impacto intrageracional quer dizer lá na frente a próxima geração que for aposentar etc vai realmente impactar menos o seu tesouro quer dizer na verdade para resolver o embrólio da dificuldade fiscal dos estados e dos municípios a gente tem que redefinir esse nosso pacto federativo esse que é o fato e o Pedro faz uma confusão também grande Paulo porque ele fala que esse é o grande problema do déficit mas o déficit que são os números de 290 bilhões não estão considerando nada disso dos estados pelo que eu entendo o déficit de 290 bilhões é outra coisa aí ele fala que esse valor é o grande pedaço do déficit e por isso tem que fazer a reforma para corrigir esse valor que vai corrigir o déficit eu acho que é uma salada que está tudo confuso para começar os 290 bilhões não consideram isso e número 2 se você quisesse hipoteticamente aqui você poderia só mexer nisso e não mexer em nada do RGPS está errado esse raciocínio ou não? não você está perfeitamente correto exatamente isso que você está falando o argumento ele é utilizado de uma maneira oportunista vamos dizer assim de acordo com a conveniência quando me interessa criar um quadro catastrofista para a União eu reforço as tintas no argumento do alarmismo com as contas federais quando eu preciso que os governadores pressionem os seus deputados os seus senadores a votar a favor da reforma por mais impopular que ela seja eu reforço as tintas do alarmismo pegando as contas que realmente são problemáticas basta a gente abrir os jornais para ver da maior parte dos estados e dos municípios mas essa reforma ela não vai resolver nem o problema fiscal da União o Fagnani já nos ajudou a compreender isso e muito menos não vai resolver o problema fiscal dos estados e dos municípios na verdade a intenção do governo é criar um quadro de fim de mundo de que se nada for feito o Brasil acaba no dia seguinte mas a atenção é só uma ela é destruir é desmontar o que existe de previdência social pública no país porque a gente sabe quer dizer o sistema financeiro há muitas décadas ele está de olho gordo nesse fundo que a cada ano movimenta 600 bilhões de reais não é pouca coisa é muito dinheiro e isso é administrado exclusivamente no âmbito das contas do tesouro e do INSS quando você estabelece por estrangulamento por sufoco quer dizer a inviabilidade desse regime você decreta que ele é insustentável e que ele vai acabar as novas gerações quer dizer tendem a não querer participar de um projeto que todo mundo está dizendo que é inviável e aí o governo muito sutilmente apresenta na própria PEC ah não mas tem uma outra via que é a via da capitalização e aí você destrói o que a constituição prevê como um direito de cidadania um serviço público a previdência social de natureza coletiva solidariedade intergeracional para ser uma relação contratual entre mim eu indivíduo e um banco uma instituição financeira e daqui a 35 anos eu vou conversar com esse banco com essa instituição financeira o que aconteceu com aquele fundinho que eu fui recolhendo no mês a mês sem a contraparte patronal sem a contraparte do setor público e aí a gente vai desembocar naquilo que Chile Argentina Rússia e a grande maioria dos países que embarcou nessa falácia da capitalização estão voltando atrás quer dizer eles estão se arrependeram socialmente porque os idosos estão na situação de pobreza e de miséria e estão voltando para um regime de previdência social está certo? Por quê? Porque o fato que é mais relevante nesse debate é que você não tem outro mecanismo de promover distribuição mínima de renda e de riqueza na sociedade de prever os setores mais baixos da pirâmide social dos efeitos negativos de uma crise que não seja através de uma previdência social esse é essa equipe do Paulo Guedes esse pessoal que está papagaiando essas coisas que eu considero que são bobagens do ponto de vista de um modelo econômico os países chamados capitalistas desenvolvidos já fizeram uma autocrítica há 10 anos desde a crise de 2008 e 2009 eles sabem que por mais fiscalistas que eles até possam ser nos momentos de recessão nos momentos de crise o Estado tem que entrar com aquilo que eles chamam de medidas contracíclicas quer dizer ao contrário do senso comum no momento da crise é quando o Estado tem que entrar gastando mais para evitar justamente o aprofundamento da crise e para fazer com a saída da crise lá na frente você volte a ter crescimento você volte a ter arrecadação tributária etc e essas curvas de oscilação de um regime por exemplo como a da Previdência Social vai se reequilibrar nos momentos de crise versus os momentos de crescimento está ótimo queria trazer agora o último ponto aqui e passar para o Fagnani e aí depois cada um faz uma consideração final rapidinha de dois minutos até para não ficar super longo acho que a gente tocou em todos os pontos principais esse último a gente tem que tocar até porque aqui ele aproveitou e citou o Eduardo Fagnani que ele falou o seguinte este requisito não existe esse equívoco grosseiro é frequentemente veiculado pelo professor Eduardo Fagnani então o tema é o seguinte novamente nos meus estudos pelo que eu estudei hoje em dia se você tem 35 anos de contribuição que é o tempo de contribuição e quer se aposentar com 50 anos por exemplo porque você começou a trabalhar ali com 15 anos 15 mais 35 está certo não estou fazendo nenhuma besteira nas contas você tem um corte na sua aposentadoria que é o fator previdenciário você não consegue se aposentar com aposentadoria integral para você conseguir se aposentar com aposentadoria integral você é obrigado a cumprir uma soma da idade que você tem com o quanto você contribuiu que hoje se não me engano está em 96 anos então o que eu escrevi no meu artigo foi o seguinte já existe hoje uma penalidade para quem se aposenta só por tempo de contribuição sem cumprir esse prazo aí ele faz a maior confusão uma maior salada diz que não na verdade isso aumenta a contribuição eu não entendi direito o que ele quis escrever aqui talvez seja uma falha minha mas o que eu entendi lendo as regras da aposentadoria é isso se você hoje tiver só o tempo de contribuição você é penalizado se não tiver a umidade mínima que faça essa soma dar os 96 pontos então o que eu queria dizer e esse negócio vai aumentando já todo ano ou a cada dois anos não sei se é um ano ou a cada dois anos aumenta um ponto que você tem que ter então hoje em dia apesar do governo falar que ele está fazendo um ajuste porque as pessoas estão vivendo mais hoje em dia já existe um ajuste que é feito por conta do fator previdenciário se você não tem idade mínima exigindo que você tenha aquela mínima pontuação vamos ver o Foniani saiu o vídeo vamos ver se ele ainda está aqui com a gente ou se ele caiu se ele caiu eu vou pedir para o Paulo poder comentar isso você está aí Foniani? então Paulo se você puder comentar o Foniani voltou Foniani voltou então se o Foniani puder comentar tá é é é é isso mesmo que você diz quer dizer o que é um dos mitos no Brasil que se falou isso durante anos 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 é que o Brasil não tinha idade mínima para se aposentar né e como o Moreira disse quer dizer vocês podem fazer uma consulta no Google aí vejam lá no Google o artigo 201 da Constituição o parágrafo 7 diz assim para você se aposentar você pode ter por idade aos 65 anos homem 60 mulher mais 15 anos de contribuição que quando isso foi feito em 1998 era um padrão superior que era praticado na França na Itália etc ou você pode se apresentar por tempo de contribuição né e aí são 35 anos homem e 30 mulher então como o Eduardo disse então uma pessoa começou a trabalhar com 15 anos quando ele tem 50 se ele ficou trabalhando o tempo todo com carteira assinada com 50 anos já tem os 35 anos de contribuição eu poderia se aposentar aos 50 então esse tipo de aposentadoria que é uma parcela hoje em dia menos de 30% 70% das aposentadorias do regime geral é puridade essa parcela de menos de 30% de fato você poderia ter uma aposentadoria precoce apesar de você ter um fator previdenciário que diz assim enquanto você não tiver 65 anos eu vou cortar 40% da sua aposentadoria 30% 20% muito bem mas de fato nessa parcela de 30% você poderia ter aposentadorias precoces no caso do Brasil mas o fato é que em 2015 foi feito uma medida que chama-se fator previdenciário móvel uma coisa parece complicada mas é simples vocês entenderem então hoje por exemplo um homem precisa ter 96 pontos 96 pontos ou seja 60 anos de idade e 36 anos de contribuição da 96 o que que o o que que essa medida fez fez o seguinte a cada um um ano a cada dois anos aumenta um ponto de forma que em 2026 2026 a partir de 2026 2027 a parte do homem 96 vão virar 100 e a mulher que é 85 hoje 86 vai virar 90 então você vai ter a fórmula 90 100 o que que é 100 100 é uma pessoa que vai ter aposentadoria integral tem que ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição não é certo isso já é o padrão europeu lembrando que 35 anos de contribuição só para todo mundo que está nos ouvindo não é que durante 35 anos ele deu uma trabalhada são 35 vezes 12 são 300 são 420 meses contribuindo não é isso não é tem que ser completo ali o negócio eu não entendi essa pergunta fugiu o som o que eu estou falando é o seguinte que são 35 anos completos de contribuição você conseguir 35 anos completos de contribuição significa o seguinte você não teve desempregado você não teve passando de um emprego com outro não tirou um ano para estudar alguma coisa então são 420 meses é isso mesmo 35 anos 35 vezes 12 acho que é isso mesmo a questão toda é a seguinte que do meu ponto de vista a questão das aposentadorias precoces que se diziam foi resolvida com essa lei porque a partir de 2028 a pessoa precisa ter um homem 100 pontos 70 anos de idade 35 de contribuição isso é um padrão europeu o que é interessante é o seguinte o que eu tenho sempre dito é o seguinte essa reforma do Bolsonaro assim como a reforma do Temer elas estão propondo regras que primeiro desconsideram a realidade do mercado de trabalho brasileiro que é a informalidade graça o desemprego etc e segundo elas impõem regras que são equivalentes são superiores aos países envolvidos o Eduardo Moreira você sabe quanto você precisa para você ter uma aposentadoria parcial carência mínima para você ter aposentadoria parcial na Alemanha 63 anos na Suécia 61 anos nos Estados Unidos 62 anos e Alemanha exige 5 anos de contribuição nos Estados Unidos exige 10 anos de cobertura está certo é o que eu estou querendo dizer o seguinte os países desenvolvidos uma coisa para você ter aposentadoria completa em geral é 65 anos e 35 anos de contribuição eles estão querendo fazer 65 anos no caso do homem e 40 anos de contribuição é maior do que os países desenvolvidos e no caso da aposentadoria parcial muitos dos países desenvolvidos exigem você pode aposentar por tempo parcial não vai ser 100% 50% 60% 70% mas a partir de 61 anos 62 anos tem país que não exige tempo de contribuição nenhuma tempo de trabalho está certo então também na questão da aposentadoria parcial nós estamos fazendo um patrão que superou os países desenvolvidos e aí eu pergunto para você como é que eu vou comparar o Brasil com o país desenvolvido como é que eu posso pensar nisso por exemplo só para dar um dado no Brasil nesses países desenvolvidos em média a pessoa entra no mercado de trabalho com 23 22 24 anos ela começa a trabalhar com 24 anos tem um dado aqui que no Brasil 70% do homem rural entra no mercado de trabalho com até 14 anos 78% das mulheres rurais entra no mercado de trabalho com até 14 anos de idade 45% dos homens urbanos entra no mercado de trabalho com até 14 anos de idade na Alemanha você estuda em média 12 anos no Brasil é 7 anos então não dá para comparar a realidade do Brasil com a realidade desse país e eu estou chamando a atenção para você é o seguinte quando você coloca 100 pontos para o homem 90 para a mulher o homem precisa ter 75 anos 70 anos de idade e 30 anos de contribuição ou 65 e 35 para ter a parcial agora se ele tiver se ele tiver 62 está certo e isso nos países desenvolvidos isso existe menos isso que eu quero chamar o que o Bolsonaro o que a proposta do Bolsonaro ela quer elevar esses 100 pontos para 105 e a mulher de 90 pontos para 100 pontos está certo então pela um homem 105 pontos o que é 105 pontos é 65 anos de idade e 40 de contribuição está certo de novo você está levando um padrão absurdo e a mulher ela vai subir esse ponto sobe um ponto por ano durante 14 anos então é quase como uma corrida de obstáculo que você não consegue se aposentar enfim talvez eu tenha me estendido um pouco mas a síntese é o seguinte você tinha um tempo para trás uma parcela das aposentadorias podiam ser precoces embora a pessoa entrou no mercado de trabalho com 14 anos e contribuir durante 35 anos mas ele pode ser precoce se aposenta com 55 54 estou chamando a atenção que esse problema já foi resolvido em 2015 com a ideia de que essa pontuação vai subindo a partir de 2028 a idade passa a ser 100 pontos homens e 90 mulheres essa combinação de 100 pontos entre idade e contribuição já é um padrão europeu é um padrão europeu então também o problema da aposentadoria dita precoce que de fato existia isso também já foi resolvido essa que é a questão agora com relação enfim são esses os pontos eu acho que o debate ele tem que ser feito sempre em alto nível com respeito e infelizmente em alguns momentos alguns interlocutores partem para desqualificação o que é horrível em vez de discutir ideia a gente acaba desqualificando mas enfim faz parte do debate eu acho que você já está terminando não é Eduardo? eu vou fazer não isso cada um agora vai fazer uma consideraçãozinha final rápida de dois minutos só para a gente eu não estou ouvindo Eduardo você está me ouvindo? Paulo está me ouvindo ou não? estou com problema aqui no meu som eu estou te ouvindo você está me ouvindo Pony? agora eu estou e vê se você ouve o Moneira está me ouvindo? não estou é que as vezes o meu som aqui esse somzinho aqui está ótimo a gente conseguiu te ouvir super bem então se você puder fazer em dois minutinhos só a sua consideração final só para a gente fechar essa conversa aqui aí depois passo para o Paulo e eu finalizo fala de novo Eduardo se você puder fazer a sua consideração final em dois minutinhos que aí a gente finaliza a conversa o Paulo fala depois e depois falo eu tá bom bom eu queria agradecer ao convite agradecer a você que está nos assistindo o que o que é importante é o seguinte se você me perguntar assim qual que é o principal problema do Brasil eu vou te dizer que o principal problema do Brasil sem sombra de dúvida chama-se desigualdade a desigualdade tem um economista chamado Piquetir ele faz um cálculo e mostra que o Brasil junto com a África do Sul são os dois países mais desiguais do mundo a parcela do 1% da população nesses dois países fica uma parcela bem maior do que os 50% mais pobres 1% mais rico uma parcela maior do que o ganho 50% mais pobres e os dois países do mundo ficando piquetis mais desiguais são o Brasil e a África do Sul a África do Sul sofreu um apartheid e o Brasil também tem um apartheid que é a escravidão certo há menos de 100 anos cento e poucos anos atrás 120, 130 anos atrás o país é um país escravocrata então essa questão da desigualdade no Brasil é muito forte a desigualdade no Brasil não é só a desigualdade da renda é desigualdade racial desigualdade da mulher enfim desigualdade de acesso a bens e serviços e essa reforma da previdência ela aprofunda a desigualdade essa que é a questão central ela aprofunda a desigualdade porque hoje hoje você tem a previdência social a seguridade social a assistência social elas são o mais importante mecanismo de proteção social no Brasil há estudos de IPEA que mostram o seguinte atualmente com a previdência de assistência social a pobreza entre os idosos quem tem mais de 65 anos é menos de 7 mil por cento só 7 mil por cento dos idosos estão abaixo da pobreza e segundo IPEA se não tivesse a previdência de assistência social nós teríamos 70 80 por cento 67 por cento dos idosos estariam na linha de pobreza há estudos da CEPAL que mostram que na redução da desigualdade da renda no Brasil a previdência social joga um papel importante na queda do índice de juros enfim há vários indicadores que mostram a importância desses dois sistemas eu sempre digo sempre digo e sempre repito hoje eu estava voltando para casa eu vi três meninos tinha uma menina de três anos de idade pedindo esmola acho que tinha três anos de idade o outro menino tinha quatro anos de idade à noite no trânsito em São Paulo e eu sempre digo essa frase dificilmente você vê um velho pedindo esmola na rua por que você não vê um velho pedindo esmola na rua porque 82% dos nossos idosos 82% dos nossos idosos por conta da Constituição de 88 tem ao menos a previdência social ou a assistência social como fonte de renda isso garante não só a renda dele mas a família dele dos filhos dos netos para a conta de duas isso aqui então o que essa reforma da previdência ela está projetando um cenário daqui a 20, 30 anos está certo provavelmente nós vamos ter 70, 80% dos idosos está certo ou sem proteção ou recebendo uma migalha de 300, 400 reais está certo então esse para mim é o ponto central que eu gostaria de discutir que a gente vem discutindo o Eduardo tem discutido muito isso o Paulo tem discutido muito esse ponto então acho que essa que é a questão central o que está o projeto em curso é acabar com o modelo de solidariedade de seguridade que é um pacto social que nós tivemos em 88 depois de quase duas décadas de luta pela redemocratização do país esse é o projeto mais amplo que está aí então encontrar isso acho que esse é o ponto que a sociedade deveria debater e no sentido de que que país que a gente deseja no futuro um país com menor desigualdade ou um país ainda mais desigual do que nós temos beleza nota 10 passou aí pra você Paulo muito obrigado passei passei você passou quem tirou zero fui eu vamos lá Paulo bom então vamos fazer o esforço de falar em dois minutos alguma síntese eu só queria deixar obviamente o agradecimento ao Faniane a você Moreira pela contribuição que vocês estão dando pra esse debate a nossa vida realmente esses meses aí tem sido discutir essa reforma e eu só queria alertar as pessoas que estão nos ouvindo nos assistindo que o que acontece quer dizer mal começou o debate preliminar na Câmara dos Deputados está na Comissão de Constituição e Justiça ainda nem entrou no mérito e o governo já está enfrentando uma enorme dificuldade pra aprovar a reforma da forma como ela foi enviada quer dizer tudo que a gente dizia que era um pacote de maldades etc o próprio presidente do IPEA que é uma espécie de mentor do Paulo Guedes o Carlos von Dellinger falou que é isso mesmo que é um saco de maldades mas que o país precisa aprovar aquela coisa toda e muito provavelmente já na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a reforma tal como ela foi mandada ela já vai ser alterada o que dizer ainda na Comissão Especial no âmbito da Câmara que vai ser montada que vai demorar provavelmente dois, três meses depois isso vai ser votado pelo Plenário da Câmara depois vai pro Senado começa todo o processo no Senado quer dizer só através de um esclarecimento como você está fazendo você Edu outro Edu é que a gente vai conseguir efetivamente mobilizar a sociedade para mostrar para os parlamentares os equívocos que estão embutidos nesse projeto então aparentemente essas maldades mais explícitas do tipo pegar o benefício de prestação continuada que é o valor da fortuna entre aspas de um salário mínimo para quem é idoso para quem tem um deficiente na família passar para 400 reais isso é de uma desumanidade isso provavelmente vai sair estão querendo aposentados rurais essas dificuldades vão cair essas medidas todas da chamada desconstitucionalização você tira essas previsões constitucionais joga para a lei e aí mais facilmente o Congresso pressionado consegue tirar esses direitos dos trabalhadores e dos aposentados já tem gente até falando na própria capitalização para mim esse é o coração dessa reforma a ideia é de inviabilizar o regime da previdência social pública e pouco a pouco transferindo esses recursos para o sistema financeiro privado então eu acho que são elementos importantes de avanço de conquistas mas a gente não deve se deixar enganar apenas por esses elementos que eu estou chamando da perfumaria porque os elementos fundamentais são aqueles que inviabilizam efetivamente a existência da previdência social no futuro por isso que a gente deve ter uma postura através desses debates desses esclarecimentos para que deputados e senadores rejeitem essa emenda constitucional da forma que ela veio mostrando que o essencial é que o país volte a crescer a sua economia e lá para frente eventualmente quer dizer num cenário de retomada do crescimento de retomada do emprego a gente possa discutir outras questões porque reforma previdenciária se faz praticamente todo ano desde 1964 sempre tem uma mudança aqui uma mudança ali os nossos leitores talvez não saibam mas antes de 1964 não existia o INSS o Edu foi ano e falou existiam institutos de aposentadoria e pensão por setores os bancários os comerciários os industriais depois do golpe militar isso foi unificado não chamava INSS chamava INAMPS o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social depois da Constituição quando foi criado como foi ano e nos mostrou o conceito de Seguridade Social aí esse instituto mudou de nome INSS Seguridade Social e aí veio o fator previdenciário reforma de 98 reforma de 2013 3 reforma de 2013 e isso é da vida porque a sociedade é dinâmica a composição demográfica é dinâmica mas o que a gente precisa fazer são alterações que visem garantir o modelo estrategicamente no futuro e que a gente enxergue a previdência como uma solução para o problema social como uma solução para o problema da desigualdade e não como um problema no sentido que vamos reduzir benefício vamos diminuir o número de idosos porque daí a gente resolve entre aspas o problema previdenciário e a gente na verdade está matando conquistas da nossa sociedade nota 10 Paulo muito obrigado eu queria finalizar minha participação falando o seguinte eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro em bancos de investimentos sendo sócio de bancos de investimentos e o mercado financeiro ele deixa a gente muito arrogante e eu acabei me tornando eu acho quando eu estava ali no auge do mercado um cara arrogante também e arrogante no sentido literal da palavra arrogante aquele que não roga não pede não quer ouvir ninguém não quer conselho de ninguém não precisa de ajuda de ninguém e eu acho que nessa discussão da previdência a maior parte das pessoas que estão defendendo essa reforma estão querendo enfiar ela abaixo de uma forma muito arrogante sem querer ouvir querendo desqualificar as tentativas de me desqualificar ao longo dessa semana tudo no pessoal falando que eu sou um mentiroso da minha formação dos lugares onde eu trabalhei que eu não presto para isso não presto para aquilo coisas que chegaram a incomodar até minha família ficaram super chateadas e super ofendidas com as coisas e com uma arrogância muito grande tipo assim é assim que funciona engole isso e o Pedro apesar de ter escrito um artigo que tem um título arrogante que o título é arrogante os 44 equívocos ou seja você errou em tudo eu não preciso de nada do que você falou o conteúdo não é arrogante o conteúdo é um conteúdo pelo contrário que ele começa concordando com quatro pontos importantes e debatendo outros pontos então essa postura não arrogante do Pedro acho que é uma lição para as pessoas que estão desse lado de defender a reforma para abrir essa ponte de diálogo segunda coisa que eu queria falar é o seguinte tem uma frase eu gosto muito de ler livros assim espirituais tem um livro Siddhartha do Herman Hesse que foi prêmio Nobel e o Siddhartha fala uma coisa que é fantástica no livro ele fala o oposto de toda verdade é também uma verdade e é interessante porque nós estamos discutindo aqui com a nossa verdade e o Pedro acha que ele está lá com a verdade dele também então a gente tem que saber que são duas cabeças achando que tem a verdade e se a gente não quebrar esse muro que existe não tem discussão e eu acho que uma coisa que eu tento buscar nessa minha verdade que é a verdade que tem na minha cabeça é sair dessa nossa bolha entendeu Paulo entendeu Faniane porque a gente vive numa bolha uma coisa as pessoas perguntam o seguinte pô Eduardo como é que tu mudou tanto tu deu um cavalo de pau tu virou um esquerdista agora comunista o pessoal fala um monte de coisa e uma das coisas que mais me fez mudar foi me aproximar das pessoas mais pobres assim eu pô esse ano já fiz duas viagens onde eu morei com essas pessoas eu morei dormi almocei fui trabalhar passei o todo já quase um mês esse ano e é realmente um outro mundo é um mundo que eu tenho certeza que o Pedro não conhece que eu não conhecia é um mundo que o Paulo Guedes não tem noção do que se passa é um mundo que 99% desses economistas que são os economistas que ditam as regras do país não tem noção mesmo eu fui ver e assim é um negócio é outra lógica é outro nenhum dos números diz nada parecido com o que a gente vê lá e eu assim o que me bota tão assim contrário a essa reforma do jeito que ela está sendo feita depois de eu ter passado por isso é assim é essa certeza isso é um fato eu comecei falando vou terminar falando isso que essa reforma ela prejudica com certeza todo mundo que está nessa parte mais frágil da população brasileira prejudica todo mundo não tem ninguém nenhuma pessoa que vai estar melhor com essa reforma do que estava antes é mentira qualquer peça publicitária que você veja dizendo que a sua situação você que é uma pessoa mais pobre trabalhadora ou que não tem emprego então não está trabalhando a sua situação vai piorar para todos vocês em alguns casos vai piorar muito a ponto de você talvez chegar numa fase mais adulta sem ter condição de ter o mínimo para ter um mínimo de vida digna então assim hoje eu sou muito sensível a esse tema então eu não sou um especialista em previdência eu comecei a estudar esse assunto há uns três meses por isso estou aqui com duas pessoas que entendem talvez o Pedro seja um especialista ele estudou a vida inteira previdência escreveu livro sobre previdência o Pedro é um especialista eu não sou vocês me conhecem eu sou um cara mais generalista eu gosto de estudar muitos assuntos diferentes para tentar ter uma visão mais ampla sobre esse tema que tanto me atrai que é o tema da desigualdade para poder ter uma uma percepção de como a gente pode encaixar essas peças todas para viver num país menos desigual a gente que vive num país mais desigual do mundo mas então eu não sou um especialista e por isso estou aqui com a menor vergonha trazendo duas pessoas que eu acho que tem uma experiência maior que conhecem estudam esse assunto há muito mais tempo para contribuir por esse debate para quebrar essa arrogância de não pedir ajuda e para estabelecer essa ponte de debate então que a gente continue assim e que as pessoas no Brasil que dependem disso elas tenham a consciência do que essa reforma pode trazer para elas porque é muito importante que elas passem a se posicionar também para que não sofram esse efeito na vida delas porque eu sinceramente tendo ou não tendo previdência não vai fazer a menor diferença na minha vida eu tenho uma poupança guardada eu provavelmente não vou usar essa aposentadoria eu fui durante muito tempo sócio de banco ou seja o vilão do sistema todo e mais do que isso nesse tempo todo eu não contribuí com nada para a previdência porque eu era dono lá do negócio então é o seguinte eu não vou ter aposentadoria então eu não estou militando em causa própria eu estou militando por um país que eu quero ver mais justo um país não só para os meus filhos como a gente costuma falar mas para as pessoas que eu venho conhecendo ao longo desses dias entendeu que são pessoas que não tem voz elas são pessoas para a sociedade mudas e nós surdos a elas entendeu então que essas pessoas possam num debate como esse compreender o que está sendo feito para se posicionar também e aí eu falo de uma maneira firme de uma maneira veemente a favor dos seus direitos que são hoje em dia direitos corre o risco de deixar de ser mas que hoje em dia são direitos que elas têm beleza um abraço para todo mundo e nos vemos no próximo encontro desses valeu gente deixa eu ver aqui o limite é que você tem Obrigado.